Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola. Este canal normalmente é mais conhecido por ATI Angola. Na tela de vocês, Abel Pedro Nsamba. Quem deseja me seguir nas redes sociais como Instagram, é só pesquisar no seu Instagram, Abel Nsamba, e poderás acompanhar tudo o que eu faço fora da ATI Angola. Neste vídeo, nós vamos dar sequência do nosso vídeo anterior. No vídeo anterior, nós falamos de como preencher o envio de mercadoria pela Chipito e declaração alfandegária. Neste vídeo, nós vamos enviar o nosso pacote. Ou seja, vamos aprender como enviar o nosso pacote da Chipito ou dos Estados Unidos para o nosso país, a Angola. Então, o nosso seguidor, Felipe Gitalapete, ele pediu, assim que a gente gravar o outro vídeo, que é este, nós vamos lhe marcar. Então, vamos no que interessa. Mas, pessoal, o nosso canal, vocês podem observar que neste momento conta com 3.601 seguidores. Se você clicar e ativar a notificação, vai acontecer duas coisas. A primeira é, o nosso canal vai crescer, porque você vai ajudar. A segunda é, todo o conteúdo que a gente enviar, você vai receber notificação em primeira mão. Sem mais enrolação, vamos começar. Eu já tenho a minha conta da Chipito aberta, né? Estou na minha conta e vou clicar em pacotes no armazém. Depois de clicar no pacote de armazém, vamos clicar em pronto para o envio. Depois de clicar pronto para envio, vamos clicar em enviar o pacote. Ok. Depois de nós selecionar o pronto para enviar, nós vamos escolher o endereço no qual nós desejamos enviar ou receber a mercadoria, né? Vamos adicionar primeiro o nome para este endereço. Eu vou adicionar Angola, né? O meu primeiro e último nome basta. Ok. Aí, nome da empresa, é óbvio que eu vou selecionar a de Angola, né? Vou mandar para o departamento, eu não vou deixar. E aqui eu vou adicionar o meu número do bilhete. Eu vou predefinir e clicar em gravar, né? E, pessoal, seleciona o país no qual você vai receber a mercadoria e clica em continuar. Está aí em processamento, né? E, pessoal, neste momento nós vamos selecionar a transportadora que vai trazer o nosso produto. Existem várias transportadoras e, nas várias, tem vantagem e tem desvantagem. Primeiro, a primeira desvantagem é a diferença dos dias em que cada transportadora faz para você receber a mercadoria. Nós temos aqui a DHL de 2 a 4 dias úteis, mas qual, o PSR de 3 a 6, de 2 a 4 e por aí fora, né? Temos aí a Armer Economy, normalmente quem recebe a DHL e também é uma luta para chegar a pré-nome. Eu como quero esse produto rapidamente, eu vou selecionar a DHL e vou clicar em continuar. Está aí em processamento, ok. Tem essas informações para adicionar na nossa caixa ou produto. Se você achar que uma dessas opções é adequada a ti ou ao teu produto, nem conta que é frágil, você pode selecionar. Mas como é uma bateria, não é frágil, até pode utilizar, não estraga para mim. E não vou selecionar nenhum produto e vou clicar em continuar. Ok. Agora nós vamos adicionar o nosso método de pagamento. Eu vou adicionar o cartão Visa da minha conta e vou clicar em continuar. Mas antes eu vou verificar o endereço, Luana Maianga, Bairro Sagrado, Esperança, está certo. E vou clicar em continuar. Ok. Está ali o resumo do meu pedido. A taxa de processamento do pacote são 3,25 dólares. A taxa de envio é 60, mas a taxa de processamento é 63,90 dólares. Eu vou clicar em enviar. Temos aqui o pacote selecionado. O recebimento, BS, torrents, não sei o que, 24 dólares é o valor declarado. E vou clicar em fazer o pagamento. Está em processamento a nossa mercadoria. E você pode escolher a moeda que você deseja, mas eu vou deixar dólar. E clicar em continuar. Está em processamento. Ok. Eu vou adicionar os meus dados bancários a fim de pagar o meu pedido. Está em processamento. Ok. Ok. E continuar. Você seleciona o teu número de conta para fazer este mesmo pagamento. Está em processamento. Finalizando o pagamento, por favor. Isso pode levar até 5 minutos, por favor. Seja fácil. Normalmente não faz 5 minutos, é 1 minuto apenas. E o meu pagamento foi efetuado com sucesso, graças a Deus. Eu vou fechar. Pedido submetido. Obrigado pelo seu pedido de envio. Nós notificamos assim que nós enviamos. Informação importante. Devido ao impacto do Covid-19 e aumento do volume de pedido, os pedidos podem atrasar. Então, vamos visualizar os nossos pacotes. E aqui, depois, quando a DHL Express atualizar, nós poderemos fazer o rastreio das mercadorias. Então, pessoal, eu penso que a nossa aula vai se dar por aqui. Não tenho nada a crescer, a não ser pedir obrigado por estar do outro lado por nos acompanhar. Também queria agradecer o nosso seguidor, Felipe Chita Lepete, por nos acompanhar e sugerir que a gente lhe marque assim que terminar o nosso vídeo. Esse vídeo será editado hoje e possivelmente hoje vamos marcar o mesmo para ser notificado. Mas não precisamos marcar, porque eu penso que o Felipe, nosso seguidor, já ativou o sininho das notificações. Mas como ele pediu, vamos fazer o que ele pediu. Pessoal, vamos aguardar no seu encomenda. Espero que você continue a fazer compra do exterior. E, pessoal, obrigado. Me siga no Instagram e um forte abraço.